A Polícia Civil de Sarandi conseguiu identificar o jovem que foi morto na Avenida Tiradentes, no Jardim Independência. A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal de Maringá e depois de algumas horas, ele foi identificado. César Alessandro Gomes, de 27 anos, o vulgo baiano, levou um tiro na boca e acabou morrendo. César Alessandro tinha várias passagens pela polícia, cinco por furto e uma por tentativa de homicídio. Inicialmente nós não tínhamos nem o nome da vítima, agora nós já temos o nome da vítima, sabemos que se trata de um ex-presidiário, uma pessoa que cumpriu pena aqui na Delegacia de Sarandi por diversos crimes. Também nós temos alguns dados da possível autoria, então eu creio que esse crime a gente vai conseguir elucidar. Só demanda um pouquinho de tempo para até nós juntarmos todas as provas.